Aeromotocar Esportes É do bengão, queridão, promoção de montão Cebolinha no olho do galo arde Cebolinha de cabeça, galera Aos 38 e 38 do primeiro tempo É bengão, queridão, é festa da galera Do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus E do povo e do meu coração Veste rumo negro Não tem pra ninguém Vem comigo, galera, vem comigo, galera do bengão Vem vibrar, é Flamengo É bengão, queridão, Flamengasso, queridado O bengão é malvadão Rala, 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 rala Tem pena voando no Maraca O couro come no Maracanã e o placar agora diz Flamengo Eu tô feliz Flamengo, bengão, queridão, vai bem, obrigado Tem um Cebolinha Atlético Zerinho É bengão, bengão, é bengão É bengão, é bengão É super bengão 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 Fim é bengão No futebol É bengão, é bengão, é bengão